Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui falar de coisa boa, que é de promoção, que são das promoções de Natal lá da loja Emporium Femme Fatale, a nossa lojinha. Bom gente, eu montei vários kitzinhos natalinos pra vocês estarem aproveitando e se auto-presentear nessa data, ou presentear mãe, amiga, irmã, prima, tia, enfim, qualquer pessoa querida que você saiba que goste de maquiagem. Então eu montei vários kits com valor super amigo, assim como eu tô deixando vários produtos individuais também em promoção, caso não queira comprar um kit, queira comprar só um produto. Também tem os brindes, né, que vocês ganham em compras, tá sempre o bannerzinho lá na loja falando compras de R$150 até R$250 ganha tal brinde, e o brinde vai aumentando conforme o valor da compra for aumentando também. Então tem vários brindes, tem desde aplicador de fêmea 13 em 1, pincel flat top, kit de lápis pra olhos, enfim, é bem bacana. Mas antes de mostrar os combos promocionais, os kits promocionais pra vocês de Natal, eu quero já deixar um avisinho do tempo que vai durar essas promoções. Eu vou deixar disponível agora desde o início do mês de novembro até dia 15 de janeiro. Por quê? Bom, gente, vocês sabem que agora a gente tá entrando numa época complicada dos correios, e eu quero deixar claro isso em vídeo, pra que vocês estejam bem cientes na hora de efetuar a compra de vocês. A gente tá entrando numa fase bem complicada agora nos correios, que é a época de fim de ano, de festa de final de ano, onde o fluxo de encomendas aumenta muito e muitos atrasos acontecem. Eu já faço compras internacionais, sei lá, há quase 5 anos, então há muito, muito, muito tempo, e já passei por anos onde nada atrasou, tudo chegou no tempo certo, no prazo normal, assim como teve vezes que eu comprei em novembro e fui receber em fevereiro. Então, assim, foge das mãos de qualquer loja controlar isso, tudo depende dos correios, e nessa época as coisas ficam mais complicadas sim, porque o fluxo de encomenda aumenta e aí os atrasos acontecem. Então eu tô deixando desde o início de novembro, caso queiram mesmo fazer as compras de Natal, mas estando ciente que pode acontecer atrasos, e quero deixar até 15 de janeiro, pra quem quiser deixar passar essa época de Natal, essa época de fim de ano, quer deixar passar esse fluxo grande de encomendas e comprar já no prazo normal. Então eu vou deixar aí o prazo de até 15 de janeiro, e aí vocês podem esperar passar Natal, Ano Novo, e efetuar as compras ainda em valor promocional. Então pensei tanto nas pessoas que querem comprar agora, assim como as que querem esperar a loucura dos correios diminuir. Então agora confiram os produtos que estão na nossa promoção de Natal. Bom gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei esses kits com muito carinho, pensando em vocês, nas minhas clientes. Façam boas compras, saibam. Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado dos kits que eu preparei pra vocês com o maior carinho. Façam boas compras, um super beijo, e até as nossas próximas promoções. Façam boas compras, saibam.